A filosofia da moral. Qual é a base moral da sociedade? A filosofia da moral busca compreender as bases das nossas ações e o que as torna certas ou erradas. Ela estuda questões como o que é o bem e o mal, o que é certo e o que é errado, o que é justo e o que é injusto, e como essas ideias influenciam a nossa conduta. Uma das questões fundamentais da filosofia da moral é a busca por uma base para a moralidade. Alguns filósofos afirmam que a moralidade está fundamentada na religião, enquanto outros defendem que a moralidade é uma questão de razão. Ainda há aqueles que afirmam que a moralidade é uma construção social, ou seja, uma série de normas e valores que foram desenvolvidos ao longo do tempo. Outra questão importante na filosofia da moral é a distinção entre moralidade e ética. A moralidade é frequentemente associada a normas e valores que são impostos por uma autoridade superior, como Deus ou Estado, enquanto a ética é vista como a reflexão sobre a conduta humana em si mesma, independentemente de qualquer autoridade externa. Alguns filósofos acreditam que a moralidade é universal, ou seja, aplicável a todas as culturas e sociedades, enquanto outros defendem que a moralidade é relativa, dependendo da cultura e dos costumes locais. A filosofia da moral também busca compreender como as normas e valores morais são criados e modificados ao longo do tempo, e como eles podem ser aplicados a diferentes situações e contextos. Além disso, a filosofia da moral se preocupa com a natureza da responsabilidade moral e do livre-arbítrio. Ela questiona se somos realmente responsáveis por nossas ações ou se elas são determinadas por fatores externos, como a genética ou o ambiente social. Também questiona se o livre-arbítrio é real ou se somos apenas iludidos em pensar que temos escolhas significativas em nossas vidas. Em resumo, a filosofia da moral é uma área da filosofia que busca entender as bases da moralidade, a distinção entre moralidade e ética, a universalidade ou relatividade da moralidade, como as normas e valores morais são criados e modificados ao longo do tempo, a natureza da responsabilidade moral e do livre-arbítrio. Ela nos ajuda a refletir sobre nossas ações e as consequências delas, e a buscar um entendimento mais profundo sobre o que nos guia na vida e como podemos agir de forma mais justa e ética.